O regimento interno não dispõe sob prazo para interposição de recurso ou passou apreciação pelo plenário. Nesse sentido, em atenção ao princípio da segurança jurídica, entendo por bem fixar em cinco sessões o prazo para interposição de recurso contra a decisão que indefere a denúncia em desfavor do presidente da República pela prática de crime de responsabilidade, por analogia com os demais prazos regimentais. O sobreestamento da pauta por medidas provisórias do projeto de lei e urgência constitucional não se aplica a deliberação sob a admissibilidade da denúncia apresentada nos termos do artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Uma vez publicado o parecer da Comissão Especial, ele será incluído na ordem do dia no prazo de 48 horas, como determina o parágrafo 7º do artigo 218 do regimento interno. Obrigado.